Ah, o mundo da Xuxa Vamos brincar Oh, 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 oh Vamos sorrir Oh, 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 oh Vamos cantar Vamos divertir O mundo da Xuxa Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite Oi, Xuxinha Bom dia, Xuxa, tudo bom? Tudo bem, e você? Eu tô ótima, tô muito feliz Hoje é sexta-feira, né? Ai, é um dia bom, né? É sexta-feira, muita gente curte pra caramba Porque também tá próximo sábado e domingo Onde a gente pode fazer o que a gente quiser Brincar, curtir pra caramba E ainda sexta-feira é dia de mundo da Xuxa E você que tá ligada na Globo Internacional Já sabe que nós temos um cantinho feito especialmente pra gente Onde você pode mandar seu material E olha, daqui a pouquinho a gente vai falar o endereço Você vai falar daqui a pouquinho, né, Xuxinha? Eu falo Então tá Então se você ainda não sabe, olha Pega um papel e caneta pra você anotar tudo bonitinho Que a Xuxinha vai explicar tudo pra você Mas hoje, sexta-feira A gente tem Sem Pera em Cabeça Fabricando Apresenta a Cão A gente tem Eira Uma Vez com Seriguela A história da Seriguela Temos profissão, temos bruxa queca Tudo isso pra vocês Então fique ligadinho vocês do outro lado Porque agora o nosso Mundo da Xuxa Tem cada coisa legal pra vocês Só pra vocês que estão ligando a Globo Internacional Só Vamos começar então com o Sem Pé, Sem Cabeça Sem Pé, Sem Cabeça Vai, Xuxinha, dançando Uhul Uhul Chegou a hora de vocês de casa De qualquer parte desse mundão Que mora longe aqui desse Brasil Está cheio de saudade Saber como você pode fazer pra participar do nosso Mundo da Xuxa Você vai saber o nosso endereço O nosso site Você vai saber que material que você vai poder mandar pra gente Anota tudo aí que a Xuxinha vai falar agora pra você Fala aí, Xuxinha Olha só, gente Vocês podem mandar qualquer material Pode ser você cantando Você dançando Você entrevistando Você com seus amigos na escola Mostrando o país que você mora Tudo pra gente A gente vai adorar receber aqui E é só você entrar No www.globo.com Barra TV Xuxa E clicar no Mundo da Xuxa Isso mesmo, Xuxinha Pode ser fotografia também Também Pode É... Vocês também podem entrar na nossa conexão Sendo um Xuxa Nalto Interchu E também participando aqui diretamente comigo Ou seja Você pode e deve participar Ok? Não pode ficar fora dessa Isso aí E vamos agora pra uma história, Xuxinha? Vamos, vamos Vamos sim, Xuxa Vamos brincar De imaginar Quando eu disser Era uma vez Quando eu disser Era uma vez E o que eu quero é ter você cada vez mais pertinho da gente Hoje é sexta-feira Amanhã é sábado Não tem Mundo da Xuxa Mas tem TV Xuxa Mas segunda-feira Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Né, Xuxinha? A gente vai poder se ver aqui na Globo Internacional No Mundo da Xuxa Todos os dias A gente agora vai poder ficar cada vez mais pertinho um do outro Então, olha Bom final de semana pra vocês Manda tchau, Xuxinha, pra todo mundo Tchau, gente Beijo, galera Beijo, 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 beijo E até segunda-feira no nosso Mundo da Xuxa Valeu, gente Tchau A gente acredita no sonho Vamos brincar Vamos sorrir Vamos cantar Vamos divertir Vamos brincar Xuxa